Eu sou o pai André Silva, vou agora passar para você uma importante oração, essa oração pode ser feita para pessoas do mesmo sexo, não há problema nenhum, faça pelo menos sete vezes por dia, durante sete dias, substitua os locais pela sua projeção da pessoa que você quer. Nos caminhos da sedução e do desejo, a pombageira destanca a rua, nos guia, com seu poder, o amor ela semeia, e um encontro romântico ela anuncia, com seu manto vermelho a esvoaçar, ela desfila pelas ruas do destino, despertando paixões e conquistar, entre olhares e sorrisos, seu fascínio, na esquina da vida, ela está presente, despertando o coração do mecido, fazendo um homem com atitude quente, convidar uma mulher para um encontro escolhido, destranca a rua poderosa e envolvente, desperta o interesse e o querer profundo, entre risos, olhares e um frete ardente, une-se almas e um encontro fecundo, no cenário romântico e apaixonante, a pombageira guia nesse momento, cria-se magia de um encontro vibrante, onde dois corações se encontram em sentimento, o clima é de encanto e sedução, a pombageira sorrir com sua maestria, fazendo brotar mais pura emoção, nesse encontro cheio de poesia, no jantar, luz de velas acesas, a conversa flui, o tempo parece voar, entre risos, olhares e promessas, eles se conectam sem medo de se entregar, a pombageira destranca a rua, abençoa esse encontro cheio de paixão e calor, guiando-o pela senda amorosa, elevando o romance em um nível superior, que esse encontro seja marcado por sorrisos, abraços e complicidade, que a pombageira esteja a seu lado, inspirando uma relação cheia de felicidade, destranca a rua com seu poder singular, da asas ao amor faça-o florescer, que esse encontro seja um marco a celebrar e que a magia do amor nunca deixe acontecer, que assim seja com a benção da pombageira, que o encontro seja repleto de encanto, que o casal se entregue sem nenhum mira e que vira um amor durante tanto encanto. Saudações, saudações, vem fazer consulta conosco, cartas taroibuso, WhatsApp 5532991848102, aguardamos, achei!